Bom, eu acho que escolheram o repórter certo para poder mostrar uma receita deliciosa de Natal e com preço que cabe no bolso. A Ju está aqui, ela que cozinha há anos. Ju, um cardápio delicioso e com um precinho melhor ainda, né? O que nós vamos fazer hoje aqui para o pessoal? Olha, eu falo que a cozinhar é uma arte. Então, você tem que... Eu brinco muito. Eu vou no supermercado e vejo o que está na época, o que está com preço bom. Vamos fazer disso um banquete. E o que combina Natal? Frango. Coxa sobre coxa, você acha com preço muito acessível, Pedro. Aí você pega a laranja, mistura com páprica, com sal, maionese e a batatinha vira um frango ao molho de laranja. E para acompanhar, cenoura, cebola, bacon, a farinha e um ovo. Uma farofa bem colorida e gostosa. Bora começar pelo frango, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho para poder fazer. Com a quantidade de ingredientes, qual o tipo de corte. Tá, e o que o pessoal gosta muito? Eu não sei você na sua casa, mas aqui em casa o que acaba primeiro é a coxa sobre coxa. Todo mundo quer a coxa sobre coxa. Eu utilizo muita balança, mas já vou tirar porque eu já pesei. Aqui tem um quilo de coxa sobre coxa. E eu escolhi as menores, por quê? Aí deu quatro coxas e quatro sobre coxas. Então aqui é tranquilo para quatro pessoas. É super simples. Você vai pegar um processador, se não tiver, não tem problema. Você vai colocar azeite. Você vai colocar a... pode ser óleo, viu gente? Aí você fica a critério. Isso aqui são duas laranjas espremidas da fruta. Aqui eu peguei uma colher de sopa de páprica. Ju, mas por que uma colher de sopa? Você vai fazer sempre assim. Nesse caso eu quero que a páprica fique mais ressaltada até para dar cor. E o sal, uma colher de sopa? Porque com a cada quilo de carne, a gente coloca uma colher de sopa rasa. Por quê? Você padroniza a receita. Isso aqui é alho em pó, que eu gosto muito de usar. A cebola está in natura, mas o alho está aqui. E aqui eu vou usar uma maionese. Quanto tempo no triturador? Depende muito da pessoa. Eu deixo um minuto, mais ou menos. Ju, quantos quilos de batata e qual é o segredo para ela poder ficar gostosa? Isso aí depende de quem está fazendo. Igual essa receita aqui. Quer fazer dois quilos, gente? Duas colheres de sopa. Vocês duplicam, três quilos, triplicam. A batata, eu peguei quatro batatas. E peguei mais uma, que vocês vão ver depois, que eu piquei maior. Porque quando ela vai para o forno, ela dá uma encolhida, mas fica saborosíssima, porque assou junto com o frango. Mas aqui tem quatro batatas. E olha, eu piquei menor. Ó, eu peguei uma colherzinha de chá de cúrcuma, açafrão, né? Para dar uma cor para a batata. E uma colher de sopa de sal grosso. Por que cozinhar a batata antes de assar? Pode fazer sem cozinhar também. Aí você pica mais fino e pode colocar. Eu coloquei aqui para ir mais rápido. A batata está cozinhando e agora é hora de temperar o frango. Como é que é o passo a passo? Vou colocar a mão no frango. Frango, não na massa, né? Olha para vocês verem como que ficou a laranja com a cebola, com a maionese. Aqui, ó. Eu vou jogando. Realmente, como se diz? Um creme, né? Um creme. E aí, gente, se vocês puderem deixar umas duas horas nessa marinada, ele pega mais. Aí aqui, a manteiga. Por que a manteiga? Para dar uma corzinha, uma suculência. Mais ou menos uma colherzinha de sobremesa. E aí a manteiga com sal, sem sal, preferência? Eu vou sem sal porque já está. Mas é o que você tiver. Até a margarina também em casa, tá? Aqui, ó. É mais aqui, ó. Aí agora é com carinho. Eu falo que você tem que tratar muito bem o alimento. Porque ele que vai dar o resultado. Então, tem que estar com muito carinho e amor. Aí, você vai colocar na forma de uma maneira... Ah, eu gosto muito de usar a forma de descartar. Aí você fala assim, Ju, mas não vai ter que untar? Não, porque o próprio frango e o caldo soltam o óleo, né? Então, já unta por natureza. Aí eu vou colocar aqui. Enquanto isso, as nossas batatas estão quase prontas também para... Assando. Ó, não, porque está cozinhando. Fiz alguma coisa na receita, eu desliguei o fogo da batata. E eu vou te falar, esse momento é crucial. Porque se ela passar do ponto, não ia ficar tão bom. Muito obrigada, viu? De nada, colaborei. Tá vendo, gente? Sua, Ju e Pedro. Ó, ela ficou al dente. Aqui, ó. Olha tanto que fica bonito. Aí, você pode colocar do jeito que você quiser. Mas lembrando de colocar... Depois nós vamos pegar com a colher e arrumar. Não ficar em cima do frango. Colocamos as batatas e antes de gerar o forno é o segredo agora, é a laranja, não é? É, só que esse não é a laranja fruta. Eu peguei um suco de laranja que estava aberto aqui em casa, que o pessoal estava tomando, e peguei mais ou menos 150 ml. Pode ser qualquer tipo de suco. Ju, não tem o suco. Pode ser a laranja de novo. Mas o suco, ele dá um dourado e ele tem açúcar, geralmente, esses sucos, né? Então, aqui, ó. Dá uma equilibrada com menos sabor. Assim, aí você joga e pronto. Vamos para o forno. Forno, então, a 220... 40 minutos, dependendo do seu forno. Minha função oficial é ligar e desligar fogão, é abrir porta de fogo. Agora, você vai ter que vir para a ceia aqui em casa, tá? Uai, estou convidado. Tá, está convidado. Agora é o da farofa, então peguei com o primeiro. Vamos lá, bacon. Vocês viram que eu piquei miudinho e maiorzinho. Aqui tem 100 gramas, tá? Que é para poder dar a... Molhar a farofa. Geralmente, o que molha a farofa? É o bacon, com a sua gordura, e a manteiga, tá? Aí, para eu não colocar a manteiga, eu ponho um filete de óleo ou azeite e a manteiga. Porque se você colocar a manteiga agora, eu tenho que esperar o bacon dar uma fritada, ela queima. Agora, então, é a manteiga naquele fruto que você põe. Isso, mais ou menos, uma colher de sobremesa. Uhul! Uma colher de sobremesa de manteiga. Aí, começa a colorir. A liberar agora também. Isso é o quê? Isso aí é cebola. Mais ou menos, eu coloco meia cebola, gente. Eu ponho muita cebola. E eu gosto desse jeito aqui, triturada. Para quase não sentir de falta a textura dela, só o sabor. Isso, e ela distribui, né? Quando você põe em pedaços, a cebola fica em alguns lugares. Ela triturada. O cheiro que tá, tá uma delícia. Vocês não estão entendendo. Alho, aqui mais ou menos uns três. Uns três dentes de alho. Triturado também. Triturado. Olha o cheirinho. O que eu vou colocar agora? A nossa estrela, a cenoura. Quantas cenouras? Eu coloquei três, pequenas. Mas aí fica a critério. Ah, Ju, eu quero pôr mais. Pode. É porque ela murcha. Vocês vão ver aqui agora. E ela que dá a cor. Porque ela vai soltando a cor, tá vendo? Olha que bonito. Pode colocar uva passa? Você já viu que todo mundo fala. Lá, lá, lá. Os TikTok, todo mundo falando mal de uva passa. Eu não gosto de uva passa, não, gente. Eu gosto do Pedro. Uva passa. Aquela outra, tem a passa clarinha também, né? Sim, é a clara e a escura. Aqui eu coloquei três ovos inteiros, tá? Gêmea e clara. Ju, mas você nem pôs o sal ainda. Calma, nós vamos temperar, né? Aqui tem umas 200 gramas, 250 também é a gosto. Tem gente que gosta de pouca farinha e tem gente que gosta de muita farinha. Eu sou leigo na cozinha porque eu moro sozinho. Então, assim... Mas aí que você tinha que cozinhar, não. Não dá. Eu procuro fazer miojo. Sei. Mas você pode fazer incrementado, colocar um molhinho especial. Você tem que cozinhar. Cozinhar é uma arte. Cozinhar é doar, é dar de presente, sabia? Bom, pratos preparados e agora é hora da verdade. Das duas verdades, do sabor e de quanto custou a ceia. Olha, o sabor você vai ter que experimentar, Pedro. E a ceia, quanto você acha que custou essa maravilha? R$ 50,00. Você tá doido? Tá caro, né? R$ 30,00. Mentira, vai. R$ 30,00? R$ 30,00. Eu contando o preço básico da sobrecoxa, mas tem tido muita promoção. Pode ficar um pouquinho menos. Agora, por que a gente tá numa época de procurar opções mais em conta? Porque a gente vê também umas ceias mais, nossa, tudo muito caro. Tem como pegar ceias mais baratas. Sim, você é a criatividade. Lembra que eu te falei? A cozinha é uma arte. Por isso que se o senhor pode começar a cozinhar, você vai ter cada prato na sua casa, mesmo só pra você. Porque foi você que fez. O amor tá tudo no prato. Então, cozinhar faz parte também de presentear as pessoas com a sua gostosura. E agora é a hora da reportagem com o repórter, gente. Eu estudei pra isso também, viu? E a nossa sinegra Lorena já já vai comer também. Vamos saborear, né? Vamos ver? Ó, se ficar ruim, você faz assim. Impossível. Mas tá bom demais. Vamos ver a farolpinha. A ropa. Nota mil. Boa Mônica Cunha. Nós vamos ficando por aqui, né não? Môniquinha. Gente, Feliz Natal. E façam essa receita e mandam pra Mônica. Eu quero ver. Será que o pessoal vai conseguir fazer? Claro. Fácil, né? Fácil. Até você, tá? Até eu vou tentar, hein? Gente, Feliz Natal pra vocês, viu? Beijos.